Fala galera, beleza? Mais uma final aí pro Deufembra. Um jogo muito bom, expectativa boa aí pra gente. Uma final bem equilibrada contra a first equipe do Banco Yacht. Vamos pra cima deles, em busca do Caneco, nos preparamos para isso e se der tudo certo e vamos pra cima. Vamos ver se a gente consegue ganhar mais uma. O outro time também é muito bom, a gente já enfrentou eles várias vezes. Conseguimos algumas vezes ganhar, outras perder. Mas hoje também tem uma vantagem, primeira vez que quem acompanhou o campeonato Banco Yacht vem com um monte de reservas. Vamos ver se isso ajuda a gente a correr aí atrás da bola, sei lá, se esforçar mais. Vamos tentar ganhar isso aí, que final é um jogo só, né? Então vamos nessa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E o Capitão agora recebe o troféu de campeão da Copa Flutal Sindicato dos Bancados 2022. Parabéns!